O encontro lastimosa É a imensa compaixão É a imensa compaixão Pela Virgem Dolorosa Nossa Mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O povo nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Entra a estação Simão Cirineu Ajuda Jesus A carregar a cruz Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Felícios o mundo Do Evangelho de São Mateus Ao saírem Encontraram um homem de sirene Chamado Simão E o requisitaram Para carregar a cruz de Jesus Meu corpo cansado Meu corpo Encontra um novo amigo Meu corpo cansado de novo Busca alimento Apolimento E abrigo Ainda hoje Muitas pessoas Irmãs e irmãos nossos Agentes de pastorais Que ajudam a sanciar a fome São os novos Cirineus Assim como Jesus Muitas pessoas Sofrem o peso da cruz E ajudá-los A carregar esse infarto É papel de cada um de nós Vamos encher o prato Do irmão E aliviar o peso E o vazio da fome Oremos Senhor Senhor nós vos pedimos Que nos dê esforça e coragem Para ações concretas e salutares Na busca por proporcionar alívio Aos mais pobres e esfomeados Vocês todos Amém O ador pode esperar um pouquinho Nós vamos passar um pouco na frente do ador E vocês podem ficar mais no meio do povo Com a dor Então ficamos sempre do lado mais direito Para que Assim sejamos mais protegidos também Cantamos Aos mais pobres e esfomeados Aos mais pobres e esfomeados Aos mais pobres e esfomeados Vem a nós O nosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas me trai-nos do mal Amém Irmãos Sexta estação Verônica Enxuga o rosto de Jesus Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo E Temos Que pela vossa Santa Cruz Ele se usou Amém